E aí galera, beleza? Boa noite, boa noite. São 18 horas e 25, 20 minutos. Dia 20 de setembro de 2015, BR-153, cidade de Prata, Minas Gerais. Cidade de... já passei... já passei no município, né? BR aqui. Primeiro pra aparecer de Goiânia, tudo certinho, viagem tranquila. Até o momento, sem nenhuma alteração. Falar em alteração, alteração tá lá em casa, rapaz. Tá muito fácil na lá. Já ligou pra... me vi que diz que... Ele diz que eu estraguei o computador dele. Diz que quer me pegar lá. Eu não sei, rapaz. Eu tava vendo os negócios lá, daí apareceu... Eu ganhei um prêmio, que eu era o milhé... Eu acho que era o... Era o... De os 10 mil visitantes, eu era o 10 mil. E eu tinha ganhado um prêmio. E... Até que eu pedi pra vocês verem se vocês ajudem aí. Porque daí diz que tinha que abrir lá uma garrafinha lá, uma cartinha. Que ia pra reclamar o prêmio, né? Tava lá. E depois que eu abri aquela cartinha lá, o computador não funcionou mais direito. O piado diz que é vírus, não sei o quê. Mas eu vou atrás. Eu vou no Procon. Porque se você ganha uma coisa, você tem direito a... a receber, né? Eu acho que isso aí é propaganda enganosa. Coloca lá que você é o vigésimo... o milésimo visitante. Se você ganhou um prêmio... Você abre o negócio. Não tem nada. Isso aí tem que ir no Procon. Eu acho que é caso de Procon. Porque... Se a pessoa faz uma propaganda enganosa... Pra pessoa que tá ali no outro lado, na expectativa, no sentimento... E coloca lá que você ganhou um prêmio. Porque você é o milésimo visitante no site deles, coisa e tal. E você abre lá o negócio e não ganha nada. Aí eu acho que é caso de Procon. O meu piado tá virado no bicho lá. O computador... Ele diz que ia encher o computador dele de vírus. Mas eu acho que não tem nada a ver, né? Uma cartinha, uma garrafinha. Vai fazendo... É que eu abri dois. A primeira eu abri uma garrafinha, né? Que era tipo uma garrafinha de champanhe, assim. Que diz que tinha um prêmio dentro. E aí eu abri umas cartinhas lá. Que era um... Milésimo visitante. Eu... Eu achei que eu tava até com sorte. Venceu um milésimo visitante. Tinha ganhado aquele prêmio, mas... Não sei onde é que eu rescato. Prêmio, um coesinho. E eu acho que é propaganda ganosa aquilo ali. Eu acho que é... Caso de Procon. Mas eu vou ver. Quando chegar em casa eu dou uma olhada nesse negócio. Porque não pode. Promete os negócios de pôr no grupo. Isso aí é propaganda ganosa. Eu não sou burro, não. Se eu tô pensando... Se eu tô querendo me enganar... Eu acho que esses caras quebraram o galo. Vou atrás. Deixa comigo. E aguarde pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.